Muito bom dia, Igreja! É tão bom estar na presença de Deus, em louvor e adoração. É tão bom este momento em que nós podemos celebrar Deus e adorá-Lo. Vamos continuar neste espírito, neste ambiente de adoração e vamos levantar o nome de Deus. Na Tua sala, onde Tu tiveres, fecha os Teus olhos, levanta as Tuas mãos e só dizes, Jesus, nome sobretudo o nome. Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu adoro a Tua presença hoje de manhã e digo que Tu és santo e poderoso. Guia-nos hoje na Tua Palavra, abra os olhos do nosso entendimento, revela o Pai. Em nome de Jesus. Amém! Diz em voz alta, Deus é bom. Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em cada momento. Ele é bom hoje, Ele foi bom ontem e Ele vai ser bom amanhã. Ele é bom em cada momento. Diz, se tens alguém ao teu lado, diz para a pessoa ao teu lado. Sacode o seu braço e diz, Deus é bom! Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós vamos estar a falar acerca de uma área que pode ser um pouco básica, pode ser um pouco rudimentar, mas é a base da nossa vida. Todos nós acreditamos que nós precisamos de ter fé. Precisamos de ter uma crença, precisamos de acreditar em algo superior a nós mesmos, algo impossível, algo que nós não conseguimos ver. Precisamos de ter fé. Mas como é que nós podemos ter fé se nós estamos sempre rodeados por situações naturais, em que não são impossíveis, são possíveis, não são invisíveis, são naturais, não é algo que nós não conseguimos entender porque nós tentamos entender tudo. Não é super natural, não é algo que nós estamos rodeados por este mundo. Como é que nós podemos ter fé? Para termos fé nós temos que ser expostos, nós temos que estar expostos ao supernatural. Temos que estar expostos a Deus. Temos que ter comunhão direto com Ele, face a face, cara a cara. Temos que estar perante Deus. Para nós termos fé, nós temos que estar na presença de Deus. Jesus sabia muito bem isso quando Ele estava aqui na Terra. Naqueles três anos que Ele estava junto com os Seus discípulos, Ele estava constantemente a expô-los ao supernatural. Constantemente Ele estava a expulsar demónios, constantemente Ele estava a curar os enfermos, Ele até levantava mortos, Ele até andava sobre águas, Ele até acalmava tempestades. Ele estava sempre a expor esses homens que estavam à sua volta. O povo de Israel, mas principalmente, Ele tinha uma prioridade muito especial sobre aqueles discípulos e Ele estava sempre a expô-los ao supernatural. Porque Ele sabia que a única forma que eles pudessem ter fé é quando eles estavam a ver o supernatural. Quando estavam a ver o impossível tornar possível. Estavam a ver que era impensável um paralítico começar a andar. Ele começa a andar. Era impensável uma tempestade de calmar e aquilo sossegou. Era impensável um morto dar vida. Ele estava vivo perante eles. Era importantíssimo estar exposto. Mas é engraçado que estes homens, ao longo do processo de caminhada com Jesus, chegou um momento em que eles fizeram um pedido a Jesus. Eu penso, porquê que eles não pediram outras coisas? Porquê que eles não pediram? Jesus, Mestre, Rabi, ensina-nos a levantar os mortos. Ensina-nos a calmar a tempestade. Ensina-nos a andar sobre as águas. Nós somos pescadores, nós queremos andar sobre as águas para pescar mais facilmente. Eles não pediram isso. Mas eles pediram uma coisa. E essa coisa foi aquela coisa que eles sabiam que todo o sobrenatural, toda a manifestação de poder de Deus Todo-Poderoso, vinha no lugar secreto, no lugar de oração. Eles viam tantas vezes Jesus a dobrar os joelhos e orar. Eles viam tantas vezes Jesus a subir ao monte e passar um grande tempo, horas, noites em oração. E eles viam, depois de fazer isso, sinais e maravilhas, curas e transformações, libertações. E eles pensaram para si próprio, realmente o segredo está aqui. Eu imagino aqueles doze homens a dizer, olha, ele está a subir outra vez. Vamos lá ver o que é que vai acontecer amanhã. Vamos lá ver o que é que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser, qual é o poder que vai ser manifesto agora? E eu acredito que eles começavam a perguntar, ok, nós sabemos algumas coisas acerca da oração, mas mestre, por favor ensina-nos como orar. Eu acredito que o coração de Jesus ficou alegre naquele momento. Porque ele conseguiu detectar que estes homens perceberam alguma coisa, algum segredo acerca de fé, acerca de manifestação do reino de Deus nesta terra. Então Jesus começa a explicar um pouco acerca do que é a oração. O que é a oração para ti? Como é que tu oras? É uma vivência ou é um ritual? É algo que faz somente ao domingo? Somente perante um líder espiritual? Somente quando tu estás em apuros? Ou é uma vivência? É o teu respirar? É a tua comunhão com Deus? Então Jesus está aqui a dizer que a oração não é algo para expor as outras pessoas, para estar num palco alto, a dizer, olha, olha como é que eu oro, ouve as minhas palavras eloquentes, ouve como é que eu oro. Jesus está a dizer, isso não é a oração, mas a oração é feita no lugar secreto. É uma conversa entre amigos. Versículo 6 diz assim, Tu parei que quando orares, entro no teu quarto, fecho a porta e oras para o teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompassará. Dizem, quando orares, entro no teu quarto, entro no teu lugar secreto, longe de todas as outras pessoas, longe do olhar das outras pessoas, e desenvolve um relacionamento, porque Deus ouve essas orações, Ele ouve essas palavras. Não é um conjunto de palavras já elaboradas por alguém que talvez estudou teologia. Não é um conjunto de palavras bonitas, não é um conjunto de palavras religiosas, que nós repetimos de uma forma mecânica, mas é uma conversa entre amigos, em que tu podes chamar Deus Todo-Poderoso, podes chamar o teu Pai, podes chamar alguém muito próximo, íntimo contigo. Não é um jogo emocional também, para calar a nossa consciência em que nós temos que passar horas em oração para poder ter algum favor, algum benesse de parte de Deus. Podemos calar a nossa consciência e dizer, ah, eu fui uma pessoa muito mal hoje, e então eu tenho que passar muito tempo em oração. Ah, eu tenho que castigar a mim próprio e passar tempo em oração. oração não é isso, querido. Oração não é um tempo em que nós dizemos, não, é um jogo emocional. Não. É a sinceridade do nosso coração. Em versículo 7 diz, e não useis vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade antes que a passais. Então, está a dizer, estas vãs repetições, esta forma litúrgica de fazer religiosa, de conduzir esta conversa entre amigos, não façam isso. Deus Todo-Poderoso está a querer ter um relacionamento contigo. Faça face, amigo a amigo. Como diz, mano a mano. Ele quer relacionar contigo. E isso é oração. Quando orares. Quando orares. Não é se orares um dia. Quando orares. E depois mais em frente diz, porém, portanto, quando orares. Diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós reconhecemos que Deus é um Deus íntimo, mas Ele está soberano, Ele está por cima de todas as nossas situações, em cima de toda a nossa vida. E nós estamos debaixo da sua poderosa mão, por baixo da sua graça e misericórdia que nós precisamos dele. não é um pagamento. Não é um pagamento, não é uma oração, não é uma moeda que enfiamos numa máquina para ter um umbilical. Oração não é uma fórmula mágica. Oração é o nosso reconhecimento do Deus soberano que Ele quer ter um relacionamento connosco e nós fechamos a porta do nosso quarto e dizemos, Deus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oração é aquela prática, aquela vivência normal de nós, homens e mulheres, quando nós lidamos e relacionamos com Deus. Então, o que é que acontece quando nós oramos? Será que é somente um momento bom, um momento em que nós nós ficamos a sentir um pouco mais religiosos? Mas o que é que acontece na verdade quando nós oramos? Dizem em Hebreus 4,16 que chegamos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, oração é quando nós entramos no trono celestial. Esse trono, essa sala do trono, quando Deus está no trono, até os anjos mais poderosos tapam os seus olhos perante a glória de Deus. E nós, quando nós oramos, nós estamos a entrar naquela sala do trono perante Deus Todo-Poderoso e podemos entrar com confiança sabendo que Ele vai ouvir as nossas orações. O que é que acontece mais quando nós oramos? O próprio Espírito Santo ora conosco. É incrível pensar nisso. Nós não estamos sozinhos nesta oração. O próprio Espírito Santo em Romanos 8, 26 diz que na mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Mais em frente diz mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. O próprio Espírito quando nós estamos em oração ora conosco. Jesus, o Filho de Deus vivo intercede por nós quando nós oramos. Em Romanos 8, 34 diz assim que Jesus, Cristo que morreu e quem ressuscitou entre os mortos que está à destra de Deus Pai também intercede por nós. Quando nós oramos Jesus está em intercessão por nós. Jesus está aqui à direita do Pai e está a dizer ouve, ouve escuta bem essa oração. Escuta bem escuta bem essa oração. Pá, escuta bem essa oração. E vamos lá ajudar. Jesus intercede por nós quando nós oramos. Há uma história incrível incrível no livro de Daniel. Daniel era o homem temente a Deus. Ele orava várias vezes ao longo do dia e até a própria vida dele foi posta em prova porque ele orava tanto. E quando estava na terra de Babilónia uma terra longe dos caminhos de Deus o povo de Israel já estava a passar muito tempo naquela terra e foi permitido que eles só iam passar 70 anos e estava a chegar aos 70 anos e Daniel estava aflito e estava a interceder e disse Deus traz o povo de Israel de volta de volta à terra prometida. Traz de volta. Ele começou um período de oração em jejum. 21 dias passaram o anjo apareceu à frente de Daniel. Eu queria ter aqui o anjo Gabriel e o anjo começa a explicar o que estava a acontecer nestes 21 dias e diz assim o anjo que no princípio ele estava a falar diretamente com o Daniel no princípio das tuas súplicas ou das tuas orações saiu a ordem e eu vim para o declarar porque és muito amado. Toma pois bem sentido na palavra e entenda a visão. Incrível! Quando Daniel começou a orar logo de seguida saiu a ordem do trono de Deus para responder essa oração. Saiu logo a ordem quando ele começou a orar. Quando nós começamos a orar nós tornamos invisíveis ao inimigo. Dizem em Salmos 91 que ele é o meu Deus e o meu refúgio a minha fortaleza nele confiarei. Quando nós entramos em oração nós entramos naquele lugar secreto na fortaleza do Deus Todo-Poderoso e tornamos invisíveis para as tutas as obras aquelas maquinações do diabo e começamos a trazer o reino de Deus manifesto nesta terra. Nós temos um sucesso garantido quando nós entramos em oração. Porque diz assim em Mateus 7 7 que pede e dar fuziar buscar e encontrar bater e abrir fuziar isso é tudo momentos em oração não é momentos em contenda com os nossos irmãos mas em momentos em oração quando nós batemos a porta em oração quando nós pedimos em oração quando nós buscamos em oração nós temos a vitória garantida nossa fé aumenta e somos ministrados pelo próprio Deus em Tiago 1 5 e se alguém vos falta sabedoria peça a Deus e todos dá liberalmente e não lança em rosto se lhe há dado peça porém com fé não duvidando e depois em João 14 14 e se pedís alguma coisa em meu nome eu farei se mamares guardareis os meus mandamentos somos ministrados por Deus quando nós estamos em oração nossa fé aumenta quando nós estamos em oração e nós estamos nós entramos na vitória já ganha por Deus quando nós começamos a orar em Efésios 6 Efésios 6 versículo versículo 10 adiante diz que quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder ficar firme revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra sangue e a carne e sim contra os principados e protestados contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus esta primeira parte fala acerca de nossa firmeza que é encontrada em Deus e depois explica a magnitude da nossa batalha que não é contra pessoas mas é contra os ossos espirituais de maldade contra principados e poderes deste mundo e depois começa a falar acerca da armadura eu acredito que a armadura é aquela forma que nós vestimos de Deus e conseguimos ter sucesso nas batalhas que nós enfrentamos mas depois essa armadura não encaixa muito bem na nossa luta contra estas batalhas maiores do que uma batalha um a um isto pôs-me a pensar que talvez há armas de destruição massiva disponíveis aos crentes não somente armadura para proteção e a espada para proclamar a palavra de Deus mas talvez há armas no arsenal do céu tais como as armas que nós encontramos as armas nucleares armas de bombas de destruição massiva e eu acredito que essas armas essas armas são oração é a nossa oração quando nós começamos a orar quando nós começamos a orar nós liberamos aquele arma secreta vindo diretamente do trono de Deus nós liberamos aquele som das armas celestiais para desfazer as obras do inimigo porque a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra os protestados deste mundo em Efésios 4 27 diz assim não deis lugar ao diabo porque o nosso porque nossas armas não são contra humanos mas nós temos que ser firmes contra as astutas do diabo não deis lugar ao diabo não deis lugar à tentação não deis lugar ao pecado não deis lugar às contendas não deis lugar às situações que tu estás a enfrentar não deis lugar a isso não tolere isso porque a tua arma secreta é a oração a oração traz a manifestação do reino de Deus a oração põe um travão naqueles ataques do inimigo quando tu estás a orar tu estás a dizer não hoje não quando tu estás a orar tu estás a dizer não eu não aceito essa doença quando tu estás a orar tu estás a dizer não aos ataques do inimigo contra a tua vida Jeremias 33 3 diz assim clama-me e responder-te-ei anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes ora-me clama-me clama-me e Deus vai responder ele vai anunciar coisas que tu ainda não sabes se tu estás a passar por momentos difíceis na tua vida momentos de aperto a momentos em que tu estás a ser posta à prova que a tua integridade está a ser posta à prova que a tua fé está a ser posta à prova em que a tua esperança está a ser posta à prova talvez estás a passar por dificuldades financeiras talvez estás a passar por doença é hora de orares é hora de fechares a porta do teu quarto do braço do teu joelho e orar porque nesse lugar de oração naquele lugar de oração Deus dá ordem aos anjos celestiais para trazer a manifestação do reino de Deus à tua vida talvez tens ouvido acerca da oração em outras palavras talvez em palavras tais como mantra ou reza talvez tu tens ouvido que é algo super religioso algo que só pode ser entendido com um curso superior talvez nunca oraste ou talvez pensas que nunca oraste porque pensas que é algo complicado de fazer porque é religioso e tu não tens essa linguagem ou esse conhecimento de causa oração é simples oração é uma conversa entre amigos em que nós abrimos a porta do nosso coração e fechamos a porta do nosso quarto e entramos em comunhão com Deus dizem Apocalipse 3 versículo 20 Jesus está a falar para ti hoje eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e eu comigo Deus está a convidar deste lugar de intimidade e neste lugar de intimidade há poder disponível a oração é esse poder a poder de Deus vem quando nós oramos então aceita este convite que Deus está a fazer para ti hoje que Jesus está a bater à porta do teu coração aceita este convite aceita este convite aceita o convite de Jesus abra a porta do teu coração e comece a falar com ele comece a falar e comece a expor as angústias do teu coração se estás a sentir oprimido estás a sentir preso e diz Deus eu sinto preso eu sinto esta doença no meu corpo e começo a apresentar estas áreas perante Deus o Todo-Poderoso achas que ele não tem poder para curar essa doença para solucionar essa situação para trazer alegria onde há tristeza esperança quando há agústia será que Deus o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra não tem poder para tratar o teu coração tratar das situações que estás a passar curar Deus tem poder e ele quer tocar a tua vida e é neste lugar de intimidade de oração em que há transformação em que há transformação da nossa vida em que a glória de Deus se manifesta em nós e somos transformados somos curados somos libertos e hoje Deus tem um toque muito especial para o teu coração hoje Deus quer ministrar uma forma muito especial a tua vida agora mesmo onde tu estás estás a ouvir esta mensagem é porque Deus está a bater na porta do teu coração e está a chamar-te para aquele lugar secreto estás a ouvir esta mensagem e o Espírito Santo quer tocar a tua vida vida estás a ouvir esta mensagem é porque Deus ama-te e ele quer convidar-te a este lugar de comunhão a Bíblia fala que nós devemos orar em cada momento orar para cada pessoa orar para cada situação trazer tudo em oração isso é trazer o reino de Deus manifesto quando Jesus ensinava os seus discípulos orais disse que venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu quando nós oramos por todos qualquer pessoa qualquer situação nós temos a clamar pela manifestação do reino de Deus em todas as situações em cada pessoa deste mundo então vamos orar vamos orar vamos orar e vamos ver que Deus manifesta o seu poder nas nossas vidas vamos orar e vamos dedicar a nossa vida para o Senhor vamos convidá-lo para ser o Senhor da nossa vida vamos submeter-nos debaixo da sua poderosa mão e ver a sua grande intervenção nas nossas vidas fecha os teus olhos e repeta esta oração comigo hoje de manhã diz Senhor Deus eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus que ele morreu na cruz foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos para dar-me nova vida para dar-me um acesso a relacionamento contigo Deus e esta hora eu decido abrir a porta do coração a porta do meu coração eu decido convidar-te Jesus para entrares na minha vida ser o Senhor da minha vida ser a autoridade da minha vida e entrar em comunhão contigo hoje mesmo apresento Senhor todas as dificuldades que eu tenho estado a passar as angústias que eu tenho estado a passar no meu coração as doenças que eu sinto no meu corpo eu apresento perante a ti eu peço a tua intervenção tu és o poderoso Deus não há impossíveis para ti eu acredito nisso por favor intervém nestas causas em nome de Jesus eu declaro bênção sobre a tua vida hoje de manhã eu declaro paz eu declaro cura e libertação eu declaro a manifestação do reino de Deus na tua vida na tua família nos teus relacionamentos em nome de Jesus uma semana abençoada uma semana cheia da manifestação da bondade de Deus porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre